E agora eu tô fazendo o sorvete de óleo, né, já tô com a minha base pronta, e tô com o meu óleo bem picadinho, e lá vai, pessoal. Não consigo nem imaginar como é que isso vai ficar. E aí a gente deixa bater, depois eu mostro pra vocês como ficou depois de pronto, tá bom, pessoal? Tchau. E agora eu tô aqui de volta, pessoal, com o nosso sorvete de óleo, já no potinho, né, pronto pra ser devidamente degustado, bem de perto, mais de perto. Uau! Estão todos convidados. Bom apetite! E agora eu apresento o nosso sorvete pronto, depois de gelado. Hum, ficou. Sorvete de óleo. Hum! 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 O que é isso?